E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje com o novo desafio da cura Pra isso estou na minha conta do desenvolvedor E vocês vão saber um pouco mais a respeito desta nova carta E sobre esse desafio que vai fazer você ganhar a carta antes de ser desbloqueada, galera Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte Eu vou falar pra vocês sobre a cura Mas antes, se inscreva no canal Quem não é inscrito ainda, aqui em cima tá aparecendo um botãozinho Só clicar lá embaixo no botão, se inscrever no canal E você faz parte da família Vamos lá, vamos falar um pouco aí a respeito da cura deste novo desafio Você vai ganhar ali esse novo desafio Nesse novo desafio você vai ganhar a cura Jogando no desafio da estratégia, onde você escolhe 4 cartas E dá 4 cartas pro adversário Na primeira ali das recompensas, 4 vitórias, 2.500 de ouro 6 vitórias, 10 curas e você já desbloqueia Aí com 8 vitórias no baú gigante Com 10 vitórias, 25.000 em ouro E com 12 vitórias, o prêmio máximo Sem cura, sem cartas da cura, galera Vamos jogar aqui, a primeira entrada é grátis, é muito top Só que a segunda é sem gemas É equivalente a um grande desafio, galera Então o baú também é bom nesse caso Então esse desafio sim é muito top, galera Vamos escolher aqui, vou escolher aqui o nosso Gangang Goblin, que nem o Peixetro fala Escolhi a cura, consegui ganhar a cura aqui Vou pegar o Mago de Gelo agora Galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês rapidinho Porque vocês já sabem como funciona esse desafio da estratégia Eu vou mostrar rapidinho como funciona a cura em algumas cartas Na carta que cai ali pra mim agora E depois eu mostro no campo de treinamento novamente Mas ainda hoje tem mais um vídeo a respeito da cura Aquele vídeo tradicional já é uma série no canal Vocês gostam demais Que é a cura contra todas as tropas Mas nesse caso é a cura a favor de todas as tropas do Clash Royale Bom, coloquei aqui o Mago de Gelo E temos ali também na tela o Morteiro É só pra passar a carta, rodar a carta Vamos colocar o corredor e vamos ver no corredor como funciona a cura Você vai ver, ele vai tomar dano ali o nosso corredor Perdeu bastante e a cura ali vai curar praticamente a vida completa do nosso corredor Deixando ele tranquilão pra derrubar essa torre E aí, aí sim, ir pra outra torre Ainda dá um dano muito grande na outra torre Porque ele já vai com uma vida um pouco mais completa Algo que não acontece hoje nos desafios quando a gente faz Então tem que dar valor, a cura funciona mesmo Imagina ela quando tem muita tropa sua na torre grudada Ela vai ajudar a curar e poder conseguir dar um dano a mais nas torres Por exemplo, quando faltam aquele pouquinho de HP na torre pra você derrubar Hoje as tropas morrem De repente se você tiver uma cura na mão Você joga ela e consegue derrubar e garantir a sua vitória Então pode fazer uma diferença muito grande Vamos coletar aqui as recompensas O ouro 2500 mais 10 cartas da cura E depois ali também, ó lá, curinha, 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 curinha Boa, boa, boa Show de bola Gigante, baú gigante da arena que você estiver E aí coletando ali as recompensas do baú gigante Executor, boa carta, boa carta, boa carta Torre de bombas, mais espíritos de fogo Isso aí E aí vamos coletar aqui a outra recompensa Que acho que é a melhor, uma das melhores, né A melhor é essa última Então, uma das melhores é o ouro, do 25 de ouro E agora, cura 100 cartas da cura Dando um belo adianto pra você ali Uma coisa que não é tão bom Porque poderia ter gente que ia com certeza jogar mais É que jogou uma vez, coletou todas as recompensas Você já não vai mais ganhar as mesmas recompensas Num novo desafio, galera Então é isso daí Aqui abrindo o novo, o baú desse desafio, né É um baú bom Vem muita carta boa Muita carta em quantidade E você vai gostar Com certeza desse baú Não é o baú mini Do mini desafio que você jogou há pouco tempo Olha lá, como eu falei 100 de gemas pra entrar novamente Mas você já não ganha a mesma recompensa Vamos lá Vamos testar aqui no campo de treinamento Com esse deckzinho aqui Só pra mostrar como vai curar ali O corredor Até espelhando ele também Então vamos lá Tá no nível 7 ali, né Minha cura E vamos lá pro campo de treinamento Com treinador Urro Urro É isso mesmo Vamos lá Vamos colocar aqui nossos Nossas tropechas Pra poder Só pra poder ver como cura Porque mais detalhado vocês vão ver ainda hoje No canal Beleza? Provavelmente hoje tem 3 vídeos no canal Então Fica ligado E se você ainda não tá inscrito no canal Essa é a hora de se inscrever Aproveita Aproveita se você curtiu o vídeo E essas novidades em primeira mão Já deixa aquele like maroto Né rapaziada? Vamos lá Vamos ali Ele colocou balão E goblinzinhos do outro lado Ele vai tentar derrubar lá Vai derrubar provavelmente Mas não é intuito segurar nada Vamos curar ali O nosso corredor Nosso mega servo E nosso golem Curar tudo ali Não quero que nada morra Inclusive o meu corredor Então Vamos espelhar inclusive aqui Nossa cura Curando ali O nosso corredor E toda a galera E aí com certeza A gente vai derrubar essa torre Muito facilmente Galera Muito top Derrubamos ali tranquilamente Imagina Com duas curas É óbvio Que o nosso corredor Não vai morrer Galera Não vai morrer É muito top essa carta Eu testei aqui algumas vezes E posso dizer pra vocês Que vai ajudar em alguns Algumas estratégias Algumas Coisas que vocês queiram botar Em prática Mas detalhes Como eu disse Hoje Vou trazer pra vocês Num outro vídeo Então fiquem ligados No canal Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Você vai colocar a cura No seu deck É mano Quero só ver Então é isso galera É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Obrigado.